E aí galera, vou trazer para vocês aqui mais uma conversão de mapa feita pela Michelle Works Aqui é uma nova loja de donuts, a Jeans Ringer Então eu vou demonstrar para vocês como ficou aqui Lembra muito o estilo do projeto Insanity, as conversões que eu já compartilhei As texturas estão muito boas em HD, você vê a tampa de bueiro Muitos detalhes, olha só que perfeição do negócio de doce aqui Embalas e tudo mais Ficou perfeito Texturização Tá, então vou deixar o link direto de download aí na descrição do vídeo Você já cai direto lá na página do GTA Insight Olha aí, os mosquitos, tudo voando E tem colisão, esses lixos Tem colisão, não é invisível Não é transparente somente a textura Ficou perfeito aqui a retexturização Os props, lixo Até o... tem aqui um bueiro aqui, olha Tá perfeito Degrau aqui, olha o bueiro aqui, que bacana A tampa de um bueiro Ficou bem realista isso Então aos poucos a gente vai dando aí uma nova cara ao GTA San Andreas, né Aos pouquinhos a gente vai adicionando aí novas partes de cenário E vai deixando bem mais bonito, né Com grafites e tudo mais Ela adicionou aqui, olha Uma aerografia ali, uma pixação Uma imagem ali de um anime Que ficou bem legal, hein Top mesmo, hein Textura da parede muito boa As caixas Também GTA V Olha aí, olha É um quarteirão inteiro aqui, né Aladdin's Cave Caverna do Aladdin aqui, olha Também Tem umas texturas aqui também Extraída do GTA V Então tá aí, olha Perfeito, né Adiciona na pasta do mod Loader A pasta Donus Tá Só pra confirmar É Donus o nome da pasta aqui, ó Donus Ok E E Diminua a prioridade, ok Beleza Então, galera Então O que eu falo pra diminuir a prioridade é aqui, ó Deixa eu só confirmar pra finalizar o vídeo A prioridade não Então a qualidade FX Tá Pra poder Aparecer um mapa de boa aí, ó Tá Eu já adicionei ali Donuts A qualidade FX do jogo Que eu fui entrar no avançado Travou Então Tem uma demora pra carregar esse GTA Aqui, ó Avançado Qualidade FX, ó No baixa, tá Mantenha sempre no baixa Toda vez que você for Testar um Uma adição de mapas Assim, tá Essas conversões trazidas De GTA 5 Que eu sempre falo Em todo vídeo, tá E a localização Desse Donus É aqui, ó Perto da praia de Santa Maria Olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Já o O Donuts O biscoito Então tá aqui, ó Perfeito pra vocês aí, ó Tá Localização Olha aqui, ó Perto do Chucking Bells Aqui de Santa Maria Ok, galera Beleza Então, então Fui